A Secretaria Estadual da Saúde confirmou, infelizmente, mais sete mortes por dengue no Paraná, isso em uma semana. Entre as vítimas estão um homem de 28 anos, morador de Mandaguaçu, aqui pertinho de Maringá, e também uma mulher que era moradora de Sarandi. O Estado tem quase 94 mil casos confirmados da doença. Vamos conferir os números da dengue em Maringá, aqui no Telão. Maringá tem atualmente 2.337 casos confirmados, um aumento de 107 casos em uma semana e, infelizmente, uma morte. Uma pessoa, um caso de uma vítima fatal, que pode ter sido por dengue, aqui em Maringá, está em investigação. Vamos conferir também os números em Apucarana, números da dengue no município de Apucarana. 454 casos confirmados, um aumento de 31 casos em uma semana. A gente sabe, está chovendo, a chuva logo, logo vai parar, a água vai ficar parada, né? E isso é um risco para que os casos de dengue acabem aumentando, acabem subindo. Risco para todos nós. Então, por favor, faça uma vistoria, dê uma geral aí no seu quintal, para evitar, principalmente, aqueles locais que podem se transformar em criadouros do mosquito da dengue.